Hoje temos uma aventura muito especial na fazenda. Vocês já se perguntaram como os animais da fazenda se comunicam? Hoje vamos aprender sobre os sons que eles fazem. Vamos começar! Você conhece esse som? As vacas têm uma excelente memória e são capazes de lembrar de rostos e situações por longos períodos. E esse som, você já ouviu? Os porcos são animais extremamente inteligentes com habilidades de resolver problemas comparáveis às de cães. Você sabe qual animalzinho faz esse som? Os pôneis são conhecidos por sua resistência e surpreendentemente podem carregar cargas que chegam a 30% do seu próprio peso corporal. Ah, esse eu tenho certeza que você sabe! Que som é esse? Os perus têm uma característica única chamada wattle, que são protuberâncias carnudas e pendulares encontradas no seu pescoço. Que bicho será esse? Os patos têm uma habilidade especial de filtrar água para encontrar pequenos organismos comestíveis usando suas placas filtradoras. E se você está gostando desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo. E você conhece esse som? O tipo de lã que as ovelhas produzem podem variar e algumas ovelhas têm uma lã tão fininha que é chamada de cachemira. Ah, esse eu tenho certeza que você já ouviu! Os gatinhos têm uma incrível capacidade de se limpar e passam cerca de 30% do seu tempo acordados se arrumando. Esse é bem diferente, né? Você consegue adivinhar? Os gansos são aves migratórias notáveis, muitas vezes realizando loucas viagens anuais entre suas áreas de reprodução e de invernada. Ah, esse adora anunciar que o dia já vem ralhando! Canto do galo, muitas vezes associado ao amanhecer, é na verdade uma forma de comunicação que pode ocorrer a qualquer momento do dia. E esse som você conhece? As galinhas têm habilidades incríveis de visão e podem ver uma ampla grama de cores, incluindo ultravioleta. Qual animal faz esse barulho? As cabras têm um senso de equilíbrio notáveis e são capazes de subir em superfícies íngremes e rochosas. Hum, esse som soa familiar. Você conhece? Os cordeiros têm uma forte conexão com a sua mamãe e podem reconhecê-la pelo som da sua voz. Ah, esse eu tenho certeza que você vai adivinhar. Os cavalos possuem uma memória excepcional e podem lembrar-se de treinamentos e experiências por longos períodos. Ah, esse tá muito fácil, né? Quem faz esse som? Os cães têm um fato extraordinário, sendo capazes de farejar odores a longas distâncias e distinguir diferentes cheios. Hum, que som estranho é esse? Os búfalos são conhecidos por sua resistência física e podem carregar cargas pesadas em terrenos difíceis. E você, conhece esse som? Os búfalos têm um comportamento social complexo e vivem em grupos chamados manadas, liderados por fêmeas mais velhas. Uau! Aprendemos muitos sons de animais hoje e suas curiosidades. Agora, quando vocês visitarem uma fazenda, poderão reconhecer todos esses sons incríveis. Para mais vídeos divertidos e educativos para crianças como esse, acesse o nosso canal. Tchau, tchau!